Brasil 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 A CIDADE NO 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 BRASIL Eu amei, 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 eu amei Gala, gala, gala Gala, gala, gala Gala, 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 gala Gala, 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 gala Gala, 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 gala Gala, 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 gala Gala, gala, gala Gala, 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 gala Gala, 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 gala Gala, 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 gala Gala, 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 gala Jitega o que se tem 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 Que tem 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 Que o que tem 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 Quintas é ausana ae gai Quintas é ausana ae gai Quintas amas n'e kuchh karke dita Um se ne tarte tu papai badei Um se ne tarte tu papai badei Tujhmei hai dham, toa mtki ko pô Citae ka o ri, tismei hai dham Tujhmei hai dham, toa mtki ko pô Tujhmei hai dham, toa mtki ko pô Tujhmei hai dham, toa mtki ko pô Citae ka o ri, tismei hai dham Tujhmei hai dham, toa mtki ko pô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Deuani hoon m'e te re Asi e aduo ki khasam Poi m'e te re sa nam Meiri dulitié ke tali Tere her shalom ghali Tujhe mein dixha karon Tere aankho mein reho Indhar karo ki sada A ja mei sunau Eu sou só você que você faz, eu vou fazer Eu vou te encontrar com você Eu vou te tornar você Eu vou te tornar você Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?